gente, peguei aqui pra mostrar pra vocês, eu finalizei esse daqui que é o Fala Aí Porra ele já tá soltando as páginas de tanto que eu manuseei e eu falei que é interessante que você tem que prestar muita atenção porque tem escritos em todo que é lugar, eu finalizei ele, gostei muito, Diego, muita satisfação de te ter conhecido, obrigada Indy, a Indy tem as melhores indicações e eu tô lendo, as poesias da Indy eu leio com parcimônia porque eu, enfim, eu fico bem triste quando acabam os livros da Indy e aí eu fico esperando por outro, né? Então eu tô lendo Carícias no Escuro, já li bastante, tô na página 29 e comecei sim, pulei alguns livros na frente, esse aqui, Gozo Pernicioso, fantástico, fantástico. Peguei aqui pra mostrar pra vocês, eu finalizei esse daqui que é o Fala Aí Porra, ele já tá soltando as páginas de tanto que eu manuseei e eu falei que é interessante que você tem que prestar muita atenção porque tem escritos em todo que é lugar, eu finalizei ele, gostei muito, Diego, muita satisfação de te ter conhecido, obrigada Indy, a Indy tem as melhores indicações e tô lendo, as poesias da Indy eu leio com parcimônia porque eu, enfim, eu fico bem triste quando acabam os livros da Indy e aí eu fico esperando por outro, né? Então eu tô lendo Carícias no Escuro, já li bastante, tô na página 29 e comecei sim, pulei alguns livros na frente, esse aqui, Gozo Pernicioso, fantástico, fantástico. E aí E aí E aí E aí Tchau.